Na semana passada nós noticiamos aqui o início de um mutirão para realizar cirurgias que estavam aí acumuladas no hospital ou na fila de espera no Hospital de Urgência de Goiânia, o Hugo. O secretário estadual de Saúde Ismael Alexandrino está comigo aqui via internet e nós vamos atualizar essas informações. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Prazer em falar contigo. Prazer é nosso. Secretário, quantas cirurgias já foram realizadas e como é que está a fila de pessoas que estavam aguardando essas cirurgias lá no Hugo? Aloares, semana passada nós realizamos 257 cirurgias no Hugo. Tinha quase 200 pessoas que estavam internadas aguardando e a nossa meta era operar todas essas pessoas para que pudéssemos começar a ajudar outras unidades, como o CRIR, por exemplo. E nós conseguimos realmente operar um ativo muito significativo de pessoas e vamos manter este ritmo para que possamos diminuir a fila de outras unidades também. No caso do Hugo, então, a fila de espera já foi zerada? A fila interna não foi zerada por completo, porque às vezes o paciente não tem condição, mas a grande maioria foi zerada. Nós tivemos 68 cirurgias de emergência também durante esse período. Então, na verdade, as pessoas que estavam internadas aguardando cirurgias, essas foram operadas? Isso. Tinha pessoas com um quantitativo de dias muito grande, aguardando 15 dias, às vezes 20 dias, por dificuldades diversas. Nós fizemos uma transição recente da gestão, foi noticiado por você, inclusive, e agora nós estamos bastante focados para não deixar esses pacientes aguardando cirurgias. Secretário, então, com a mudança da gestão do Hugo, então, certamente não vai ter esse acúmulo que ficou lá nesse período? Isso. A nossa intenção é que os pacientes de emergência sejam operados imediatamente, na medida da sua necessidade, e os que não são de emergência, que são de urgência, que podem esperar um tempinho, que esperem um tempo muito diminuído, em torno de dois dias, algo nesse sentido, mas não ficar igual estava, porque isso não é o que nós preconizamos. Secretário, esse mutirão vai seguir para outras unidades, como HGG, CRE, como é que vai ser? Olha, nesse formato, a ideia é que possamos, sim, seguir para outras unidades. Temos um quantitativo de cirurgias eletivas muito grande no estado. Durante a pandemia, no Brasil, teve um acréscimo de 41% de cirurgias eletivas que foram acumuladas. No estado de Goiás, foi um pouco menor, foi 30%, mas, ainda assim, é um número muito grande, e a gente precisa ter ações para diminuir essas filas. Secretário, aproveitando que o senhor está aqui, estou recebendo algumas mensagens em relação ao hospital materno-infantil. Como é que vai ser essa transição para o hospital? Vai ficar uma parte só com criança, outra só com mulheres? Como é que vai ser essa transição? Flores, a Secretaria de Estado da Saúde adquiriu do IPASGO, pagou R$ 128 milhões naquela unidade que utilizamos, como a H-Camp Goiânia, e nós estamos promovendo a transição da parte pediátrica do hospital materno-infantil para lá. Então, lá será o hospital estatual da criança e do adolescente. Dia 18 está marcada a inauguração, mas nós já iniciamos essa transição. E o atual hospital materno-infantil, ele deixará de atender pediatria e ele ficará dedicado, continua atendendo as mulheres, as distâncias, ao hospital da mulher do estado de Goiás. Então, na verdade, o hospital que foi adquirido agora vai ser um hospital para crianças e adolescentes e o materno vai ficar focado em mulheres e gestantes. Justamente, em mulheres como um todo, fora do período gestacional, e também as gestantes, tendo em vista que lá é referência na parte da obstetrícia de alta complexidade. Secretário, para a gente encerrar aqui, em relação à Covid, muda alguma coisa diante desses casos, inclusive de morte pela Ômicron aqui em Goiás? Olha, as medidas de cuidado e proteção, elas continuam. A vacinação, nós continuamos estimulando a ampliação dela, com novos postos. Nós, durante o final de semana, o governador Ronaldo Caiado suspendeu o mutirão em decorrência das chuvas e também do acréscimo de casos de Ômicron e de influenza. E nós temos orientado a população para que continue vacinando. Se tiver em mais pessoas, utilize a máscara. O fato de ser a Ômicron não altera essas recomendações. Secretário Ismael Alexandrino, secretário estadual de saúde, muito obrigado aqui, secretário. E desculpa te chamar no final de semana se eu me ajudar a socorrer o povo aí. Obrigado, viu, secretário?